Vamos entrar aqui na casa da titia, porque hoje é dia de festa, as crianças estão terminando aí o mês de férias e está tendo uma festa aqui, né? A Fantasia, e eu quero participar dessa festa, tá? Então vem pra cá, vem conhecer um pouquinho da casa da titia, que eu tenho certeza que você vai amar, vem comigo! Vai começar o desfile aqui, gente, mas nós vamos falar com dois microfones, né Carol? Isso, Solange! Porque um pra televisão, um pras crianças, tá? Boa tarde, criançada! Boa tarde! Eu cheguei aqui hoje e a tia Carol falou que vai ter desfile, é verdade? Sim! Cada um tá com uma fantasia? Sim! Então hoje nós vamos passar na TV, todo mundo vai ser filmado, então tem que ser um desfile bem nota 10, hein? Legal? Sim! Tia Carol, vai ter campeão? Não, porque todos são campeões aqui! Ah, uma salva de palmas! Legal! Legal! Gente, eu tô feliz porque tem muita criança aqui, né? Vocês gostam de brincar aqui? Sim! Do que vocês mais gostam aqui? A mãe! Hã? Você é a mãe! Eu entendi tudo! É verdade, né Carol? Ó, vamos lá! Quem gosta de queimada, levanta a mão! Quem gosta de pega, pega, levanta a mão! Quem gosta da festa, fantasinha, levanta a mão! Quem gosta da piscina de bolinha, levanta a mão! Quem gosta do pula-pula, levanta a mão! Quem gosta de apanhar, levanta a mão! Gente, apanhar aqui ninguém quer, né? Então, como que vai começar, Carol? Vamos lá, tia Lê! Certo! Ó, então vamos desfilar bonito, que vocês vão sair na televisão, né? Tchau, tchau! 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 com os mesmos valores, os mesmos esquemas, por hora, por dia, por semana, por mês, sempre. Quem veio passar as férias aqui, que quer continuar, é só vir falar aqui com a Carol. É só vir falar comigo, bem, tamo aí pra isso. Posso continuar conversando com as crianças? Pode, eles tão amando você aqui, eles querem falar. Então vamos conversar um pouquinho com as crianças aqui, posso conversar? Vamos lá, vamos ver. Gente, tem cada criancinha aqui, olha só, não sei se o Matheus vai conseguir pegar. Olha só, tudo bem? Quer saber? Olha lá, pra eu ver se eu olho. Tudo bem? Tá tudo bem, gente. Vamos ver se a gente acha uma criança que vai falar comigo aqui um pouquinho, vamos ver. Vamos ver aqui, né? O Matheus não quer que eu fique de costa. Oi, achei o que gosta, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo. Fala seu nome. Rafael. Rafael, quer mandar beijo? Quer mandar beijo, você quer? Ele quer, então olha o olho desse menino, pra quem vai mandar beijo? Eu quero, eu quero. Pra minha mãe. Meu Deus. Pro meu pai e pra minha mãe. Pro meu pai e pra minha mãe. Vamos ver aqui também se vão mandar beijo, né? Pera aí. O quê? Quero mais suco. Ela quer mais suco, gente. Ela quer mais suco. Tem, como que é seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia não quer falar comigo, mas ela quer mais suco, moça. A tia vai dar, tá? A tia vai dar. Gente. Pera um pouquinho. Coca. Coca-Cola? Não, Coca não tem, gente. Nem propaganda de Coca. Aqui é suco. Aqui tem que tomar as coisas naturais, né? Não, pode suco. Não quer suco, gente. Quer Coca-Cola. Mas não pode Coca-Cola, gente. Nem pinça. Faz mal. Vamos lá. Deixa eu mandar. Quem tá mandando beijo aqui? Eu quero montar um peixe pro meu papai e pra minha mamãe. E como que eles chamam ela? Gisele e Luiz. Ai, que linda, gente. Viu? Eu encontrei duas menininhas. Que linda. Elas enfilaram, gente. A Ana Vitória. Já conheço. Tudo bem, Ana Vitória? Tá com a boquinha cheia, né? Já gravei com a vovó dela. Já fui na casa da sua avó. Ai, que linda. Já fui na casa da vovó dela. Já gravei com ela. E a... Mariana? E a Mariana. Olha que gente linda. Mas elas estão assim. Comendo agora. Não dá pra falar agora, né? Dá pra falar agora? Não, né? Vocês estão se alimentando agora, não é verdade? Estão gostando aqui da casa da titia? Tá se divertindo? Gosta da piscina de bolinha? Do pula-pula? Você também gosta, né? Gosta. Todo mundo gosta, gente. Então vamos ver as crianças aqui, ó. Na casa da titia. Último dia de festa. Estão aproveitando bastante. Então vamos acompanhar o lanchinho das crianças aqui. Música Não, não, não Um pedaço pra casa esquerda Só um pedaço E não guarda o outro E não guia a nossa Com mim você Passa e vou dizer Nosso amor Com a polícia Você tá chegando A gente vai fazer a vida Passa e a vida Você bate Meu coração Vai ter uma lenda Tem problema Não, não, não Não, não, não Um pedaço pra casa esquerda Só um pedaço Por favor Por que você tá fazendo isso comigo, pô? Não faz isso comigo, pô Eu não guardo seu coração Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Um pedaço pra casa esquerda Eu não guardo seu coração Música Música Música